É aquilo lá, olha pra mim lá. O trabalho é isso. Bom, esse trabalho é um trabalho que é um dos primeiros que eu fiz, um dos primeiros em que o assunto é o reflexo, é reflexão. É o refletir. Quer dizer, não que você se reflita nele, mas ele produz uma imagem. É claro que toda obra de arte tem que ver com produção de imagens. Só que aqui a virtualidade dessa imagem é completamente diferente do que seria uma pintura de uma árvore. Porque a virtualidade é um reflexo da minha presença. Então, é virtual, mas é presente também. Então, o meu trabalho faz sentido, este aqui, quando tem alguém que seja na frente. Por isso que eu estou na frente dele. Agora, se eu fico assim, passa a ser um retrato. Você entende? Quer dizer, a força da imagem produzida lá atrás vai embora, vai pro brejo. Por isso mesmo que eu estou olhando pra lá. E olhando você. E olhando você trabalhar. Isso é a realidade atual do trabalho. É a nossa relação indireta que está contando. Ou, se você quiser, a nossa relação direta também, em que o trabalho é um intermediário. Corresponde a você acordar de manhã e se olhar no espelho e ter um primeiro contato com você mesmo. Quando eu fiz esse trabalho, eu queria, entretanto, que o espelho, o objeto espelho, não aparecesse. Aparecesse de uma forma muito econômica. Então, você vê que eu tenho um vidro. Aí, eu tenho o espelho virado ao contrário. Então, o que você está vendo a maior parte do tempo não é o espelho, mas o fundo do espelho. E, finalmente, eu deixo uma nesga só de espelho a parecer aqui. Portanto, o que é espelho, reflexo, usual, é só isso aqui. Não é um espelhamento de espelho. Portanto, eu dei o exemplo de você de manhã olhando para você no banheiro, no espelho, mas não é a mesma coisa. Aqui, você não tem exatamente um reflexo direto. Você tem uma espécie de fantasma. Você tem uma espécie de memória de você. E não a presença efetiva. Então, você vê, são sombras. O jogo de sombras, a ideia de sombra, é a ideia que tem que ver com a verdade. A verdade é descobrir. Para os gregos, o inverso da verdade não era mentira. O reverso da verdade era encobrir, era desaparecer, era se escurecer. Então, aqui você tem um entremeio entre aquilo que se revela por inteiro e aquilo que é uma imagem que você tem que descobrir o resto. É um desvelar que não está completamente feito. Depois, tem outra coisa que eu gosto desse trabalho, que ele é feito ao nosso tamanho. Ele não é um trabalho nem menor do que você e nem muito maior. Ele é feito na escala humana. É uma característica do meu trabalho ele se referir ao nosso corpo. Porque há muito tempo que eu trabalho com a fisicalidade dele e com a minha fisicalidade ou da pessoa que está na frente. Isso é um trabalho que é feito para você andar em torno dele. Ele é um trabalho que é encostado simplesmente porque eu quero que você tenha mesmo a experiência efetiva de tamanho, de espessura, de tato. Então, ele tem esse caráter. Quando você anda no trabalho, você modifica a imagem que você está vendo. Essa modificação se dá no tempo. Então, você tem uma escala de tempo criada pelo seu costume de andar. Pelo seu hábito de olhar o trabalho e andar e assim por diante. Eu quero pensar que meu trabalho tem um caráter pedestre. Os dois sentidos. De você andar na frente dele e de que seja simples. Os meus trabalhos não têm narrativa. Não têm um conteúdo a ser descoberto. Têm apenas uma relação. É uma relação física, temporal e espacial. Portanto, ele não tem nada a dizer. Entretanto, ele tem tudo a trocar. Eu diria para você que ele é um trabalho fenomenológico. É isso que tem aqui nesse trabalho. É uma relação de reciprocidade. Eu diria para você